Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, que sempre acontece, toda terça-feira às 20 horas, sempre na companhia agradabilíssima de Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do Hermínio, que vem aqui a cada semana nos brindando, não só com tantas informações, mas com tantas emoções. Sem querer parafrasear o rei Roberto, mas são muitas emoções. Quando eu estou aqui, a gente vive esse momento lindo das emoções, da narrativa da querida Ana Maria. Antes de fazer a prece, Ana Maria, boa noite. Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? Graças a Deus, Bruno. Muito bem. Hoje eu senti uma ligeira mudança no tempo, assim está menos horroroso de quente. Então é porque está entrando março, porque eu não suporto calor. Então hoje está um pouquinho melhor, graças a Deus. Está um pouquinho mais frio. Bom, como dizia o Tonzinho com a Elis, são as águas de março. Passa, graças a Deus. Não, eu espero em Deus que não haja nada muito sério em matéria das águas de março. Mas o calor no rio estava insuportável até ontem. Ontem foi horrível. Pessoal, o Tonzinho, quem não assistiu, assiste o programa anterior, que é o Ton Jobim. Tem uma passagem de Ana com o Ton Jobim. Bem, Ana, vamos elevar o pensamento a Deus. Agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade. Essa oportunidade que calafunde nossas almas de conhecer algo da obra, da vida desse grande escriba. O velho escriba, como ele era chamado a seu tempo, Hermínio Corrêa de Miranda. Este homem que escreveu para o movimento espírita brasileiro, desvendando os problemas mais complexos da espiritualidade, deixando um verdadeiro tesouro, que é um escrutínio de luz. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria, eu vou pedir licença brevemente como fizemos no programa de Heloísa, no programa com o Charles Kemp, com o querido Luciano Klai. E como a gente sabe, Ana, tem gente que vê o programa de Heloísa, não vê o seu. Ou vê o de Ana Maria, não vê o de Luciano Klai. Ou não vê o de Charles Kemp. Eu queria aqui também o nosso programa, Hermínio C. Miranda, o grande escriba, da nossa solidariedade, o nosso depoimento de solidariedade ao grande semeador de estrelas, o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo, que teve uma fala semana passada, se entreteve em algo que alguns não gostaram, e que tem o direito, sim, a gente não discute isso, até de discordar do Divaldo. Agora, responderam de forma muito desrespeitosa, colocando até Divaldo no rol de um nazifascista. Meu Deus, é muita coragem fazer isso, não é? E outras aleivogias, outras aleivogias, e me perdoem, é uma aleivogia de pândegos, porque são insensatos, são capazes de fazer isso, não é? Então, a gente lamenta muito. Mas a você, Divaldo, somos eternos, devedores, esse Paulo de Itácio moderno, que levou a palavra espírita para o mundo, não é? E hoje ainda se encontra de nós, com 96 anos, trabalhando, com muito amor pela doutrina. Minha querida Ana Maria, o Divaldo merece o nosso respeito, não é? E o professor Hermínio tanto amava, e foi um grande amigo de Divaldo, não é, Ana? Olha, o Divaldo teve, assim, não só a transmissão das informações, através da mediunidade maravilhosa que ele tem, mas o Divaldo foi o elo entre papai e doutor Bezerra. o doutor Bezerra era, assim, o papai. E o doutor Bezerra ajudou muito o papai. E se não fosse o Divaldo, como é que foi ele ficar? Cadê? Cadê as informações que o papai precisava? O incentivo? Teve uma época que o papai perdeu o incentivo, não sabia o que fazer. O doutor Bezerra falou assim, você não pode parar, você tem que insistir. Você não foi convidado, você foi convocado, é outra palavra. A sua missão vai ser falar sobre a reencarnação e alargar um pouco as fronteiras do espiritismo. Olha só, o papai falou assim, eu não sou capaz disso, mas foi o recado que o Divaldo passou para o papai que o doutor Bezerra falou para ele. Papai, aí criou alma nova. O papai chorava quando o doutor Bezerra falava com ele. Chorava de molhar lenço. Ele conta isso nos livros, eu não estou inventando. Então, olha, sinceramente, Divaldo assim fez parte, faz parte da vida do papai até hoje. Eu tenho a impressão que os dois estão unidos, uníssono, uníssonos ainda. Papai, Divaldo e doutor Bezerra. os três juntos. Bom, é por isso que Divaldo não responde. Divaldo não contra-ataca, por quê? Porque ele tem amigos como Hermínio, como Bezerra, e tantos, uma legião de amigos. Divaldo, um beijo. Beijo. Divaldo, e eu sou uma figura sem expressão no movimento espírita e Divaldo se dignou, me deu uma entrevista. Carinhosamente, me chamando pelo nome, isso demonstra a grandeza de Divaldo. Bem, minha querida Ana Maria, você conhece a música de Charles Aznavú, não é? Re Ankan, meus 20 anos, conhece? Música linda, não é, Ana? É. Então, vamos ver aqui, só que não é nem os meus 20 anos, nem os seus 20 anos, viu? Faz muito tempo. Uma coisa aqui, pessoal, cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta agora, nesse momento, Ana Maria Miranda, o que é isso aqui que o nosso... Ai, meu Deus. Está, Ana. Mas aonde você foi encontrar isso aí, criatura? E que é esse bebezinho aí de 23 anos, esse bebezinho, um câncer, Ana? Esse bebezinho era o que vos fala aqui, essa figura impoluta, que vos fala, com três meses de idade, no colo do papai, que tinha 23 anos, mamãe 22 anos, e eles tinham acabado de mudar para essa casinha aí de alvenaria, porque eu nasci um ano depois que eles se casaram e a companhia siderúrgica tinha dado para o papai e a mamãe, porque não tinham filhos, só tinham casado, uma casa de madeira. Era madeira. Era sala, quarto, cozinha e banheiro, ponto. E aí, quando mamãe ficou grávida e eu apareci no pedaço, aí o papai já ganhou uma casa de alvenaria. Tinha quarto, tinha sala, tinha cozinha, tinha banheiro, tinha até área de serviço. tem uma foto que eu tenho a empregada lavando um lençol no tanque, eu tenho também. Mas é essa aí. Olha o papai como era novinho. Uma coisa que eu fico impressionado, o biotipo do professor Hermínio, nesses 23 anos, até 80 e tanto, sempre da mesma forma, esbelto, elegante. elegante. Sim, papai sempre, papai foi assim, exatamente. Não, ele não perdeu. Não perdeu. Que coisinha fofa essa menininha, pelo amor de Deus. Ana pensava que o mundo era bom, não é? E hoje continua pensando, graças a Deus. E peço a Deus que seja melhor. Com certeza. Ana, veja bem, semana passada eu encerrei o programa dizendo ao nosso público que a gente ia fazer uma surpresa, porque você relatou a última fotografia que você tirou do professor Hermínio. Você foi dar uma corrida lá em Caxambu e veio por trás, ele não percebeu e você bateu a foto. Pessoal, a foto é esta aqui. E eu queria te perguntar, Ana, é aqui aquele local onde havia o encontro do mundo espiritual com as águas. Segundo o seu papai, era esse local aqui, não é, Ana? É. Exatamente aí, em frente a essa fonte que você vê, parece um cogumelo, essa fonte é do geyser, ela explode duas vezes por dia. Tipo assim, onze e pouco da manhã, ela começa a borbulhar o gás, assim, daqui a pouco ele explode e a água cai em cima desse cogumelo e as pessoas tomam um banho de água mineral aí, uma água fantástica. E à tarde a mesma coisa. Então ele ia na hora, antes de explodir o gás aí, a água, e ficava sentado nesse banquinho, com a bengalinha do lado, nessas árvores. Ele dizia que esse era uma espécie de um hospital espiritual. era lá que ele ia todo dia meditar, depois ele ia embora para casa. Mas aí, nessa foto, ele já estava bem idoso e eu falei, mamãe, eu vou levar o papai no parque. Ela falou, ah, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não, eu vou levar ele no parque. Aí desci com ele na casa dele, botei no carro e tal, cheguei no parque, pedi para as senhoras lá olharem por ele até o estacionar, saí, peguei ele, fomos devagarinho, porque nós viemos lá de trás, da esquerda aqui, o parque, lá embaixo. Aí vim devagarinho, aí sentei ele aí no banco, falei, ó, só fica aí, porque eu vou dar uma volta no parque, sabe? Não falei nada, fiquei quieta e tal, só com o celular na mão e fui dar a volta no parque. Saí aí por trás do banco e dei a volta no parque inteiro. eu não sei quanto media, mas vamos supor assim, eu acredito que um quilômetro e meio, talvez, a volta toda no parque. Voltei, ele estava do mesmo jeito que está aí nessa foto, ele não tinha se mexido. Eu falei, ele está meditando. Não toquei nele, fui embora. Dei outra volta no parque. Aí, quando chegou a segunda vez, eu falei, é muito tempo já para ele ficar nessa posição, mas eu não posso perder essa foto. Peguei, bati a foto dele, mal sabia eu que ia ser a última vez que ele ia no parque. Impressionante. Estava ele lá meditando. Ana Maria, mas, essa semana, eu tive uma surpresa muito emocionante que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo, porque, Ana, me permita dizer, essa foi a última foto, belíssima. só tem que o que vocês vão ver agora, pessoal, é de uma beleza. Eu disse até Ana Maria que, tirando as fotos, claro, do Hermínio com ela, com os irmãos, com Dona Inês, eu acho que o Hermínio solitariamente é a foto mais linda da vida dele e Ana realmente me confirmou. Pessoal, em outro local, Ana vai explicar aí em que local é esse, do parque, vejam que foto esplendorosa. Que foto linda, Ana Maria. por favor, em que lugar foi isso, Ana? Lá, no Parque das Águas em Caxambu, que era a paixão da vida dele, esse lugar onde ele está é do outro lado do lago, tem um lago imenso em Caxambu, do lado de cá fica aquela primeira cena que você mostrou, dando a volta lá atrás, do lado de cá da água, da água, não da água daquela que espirrava, do lago, tem as árvores e tem uns barquinhos e aí ele subiu nesse galho para meditar, você está vendo que ele está meditando, ele está olhando para a água e meditando. Eu acho essa foto um deslumbramento. Um deslumbramento. Agora ele era bem mais jovem aí, aí ele devia ter o quê? Os seus 70 anos mais ou menos, no máximo. Ana, e você me disse que, Bruno, essa foto revela tal qual era papai. Ele era assim, não é, Ana? Silencioso. Não era isso. Intitativo. Não era isso. O tempo todo. Eu nunca me esqueço dele lendo um livro, ele não lia o livro assim, sabe? Não lia o livro assim, ele sentava, botava uma almofada no colo e botava o livro em cima da almofada. Ele tinha, assim, uma veneração para o livro, sabe? Uma coisa incrível. E a meditação dele era sempre assim, parado, podia ser em qualquer lugar, mas geralmente era na rede. Ele tinha rede pela casa inteira. Ele deitava na rede e ficava assim, horas e horas. Uma coisa... Ele era, realmente, não era desse mundo, não, eu acho. Chegou aqui por engano. Pronto, pessoal. no momento final da prece final, quando a Ana Maria for fazer a prece, eu vou colocar essa foto aqui de novo para a gente encerrar o programa com ela, não é? Para a gente encerrar a minha choradeira, porque vai ser uma choradeira. Nossa, mãe, muita emoção de um papai. Mas faz parte. Faz parte. Eu acho engraçado e para mim é emocionante do mesmo jeito. Dona Heloísa sempre fala do pai, mas ela é muito... Cai na risada, tudo que ela lembra do pai. E a Ana traz essa coisa emotiva, emotiva, e junta, une as duas coisas. Eu sei sempre o que a gente tem pelos nossos pais. Mas, Ana, vamos agora ao trabalho. de fato. Pessoal, Ana, eu queria saber de você. Hoje à noite a gente vai ter evidências da lei da palingenesia, da reencarnação, das vidas sucessivas. Mas, Ana, o professor Hermínio fez aquela famosa regressão de memória. Aquilo ali, para mim, é uma das experiências mais probantes da reencarnação. aqui no Brasil, que foi o Hermínio, através dos passos magnéticos, o Luciano do Janjo regrediu à França, onde se identificou como o Camille de Moulin, jornalista francês. E ele, de fato, era, reencarnou aqui no Brasil. E o Hermínio brindou ao movimento espírita essa obra notável, Sou Camille de Moulin. Não deixem de ler essa obra, que ela é uma obra belíssima, ela é uma obra indispensável para quem quer conhecer a obra de Hermínio. Mas, Ana Maria, veja a pergunta que eu vou lhe fazer. Ali, com a regressão de memória, e que deu origem ao livro. Mas você, me parece, que houve um momento da tua vida, um período que você estava, digamos assim, aduentadazinha, e o professor Hermínio também usou os passes magnéticos. Então, claro, no sentido terapêutico. Para você melhorar, você vai explicar aí o que você estava sentindo. E, através desses passes magnéticos, espontaneamente, veio uma série de informações e imagens do passado. Você podia contar isso aqui para a gente, Ana? Posso. Posso e aquela história, não canso de agradecer ao papai o esforço que ele fez. Coitadinho. O negócio foi o seguinte, mais ou menos na puberdade, digamos assim, 16, 15, 16, 17 anos, começou a me dar uma dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça. Aí, meio melhoral, passava a dor de cabeça. Aí, continuava, continuou durante um ano e tal, dois melhoral. E, passava algum tempo, passei por um outro remédio, chamada dor migrêntica. E nada. A dor de cabeça não passava. Papai ia todo dia me chamar no quarto, no meu quarto, para acordar, ou ir para a faculdade, primeiro para o clássico, curso clássico, colégio de freiras, depois para a faculdade, e depois para o meu emprego. Ele ia me acordar de manhã cedo. Ele. Aí, ele chegava. Quando ele chegava no quarto, que eu estava assim, dormindo com a mão assim, ele já sabia que eu estava com a bendita enxaqueca. Aí, ele falava assim, está com dor, minha filha. Eu falei, estou. Aí, ele saía, muito cabisbaixo, coitadinho, ia para o banheiro, pegava a injeção de novalgina, vinha, me aplicava a injeção de novalgina e voltava. Ele ia para o trabalho e eu ficava em casa. Eu não aguentava a dor. Era uma dor insuportável. Bruno, você não vai acreditar. Eu fui a vários médicos, mas o primeiro foi o filho do doutor Luiz Guion Ribeiro, que nos foi indicado pelo Luciano. Luciano era amigo, muito amigo do doutor Guion Ribeiro. E o papai também. Bom, do doutor Guion Ribeiro, eu passei para o Deolindo Coto, que era o neurologista, fundador do Instituto de Neurologia. Lá na Praia Vermelha. Ele falou assim para mim, minha filha, você não tem nada. Você não tem nada. Que negócio é esse dessa dor de cabeça? Isso aí é uma coisa psicológica, ele falou para mim. Era um amor de senhor, o doutor Deolindo Coto, um grande neurologista brasileiro. Mas não havia nada que passasse. É remédio disso, remédio daquilo, parar de comer chocolate, fazer ginástica, sabe? Não comer embutidos, enlatados, essas coisas todas. Nada. Nada adiantava. Bom, aí o papai um dia chegou para mim e disse assim, minha filha, eu posso fazer em você, posso dar em você fazer uns passes magnéticos para ver se eu consigo minorar um pouquinho, minorar, não é melhorar, não. minorar um pouco a sua dor de cabeça? Eu falei, só se for agora. Aí ele falou assim, deita aí, foi a única coisa que eu me lembro, tá? Ponto. De tudo que aconteceu comigo. Eu deitei e eu só vi a mão dele fazer isso. Aí eu levantei e saí. Mas não foi eu levantei e saí, eu não vi nada do que aconteceu. Então, quando ele fez isso, eu entrei em transe, transe, e comecei a conversar com ele. Ele falou assim, mas me conta o que está acontecendo com você. Aí eu fiz um histórico da dor de cabeça para ele. Fiz um histórico. Olha, aconteceu isso assim, 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 aí no ano de tal aconteceu isso, passou para aquilo, não sei mais o quê, até eu fiz um relato do porquê da minha dor de cabeça. Aí ele fala depois que eu expliquei tudo para ele. Eu sabia tudo o que eu tinha que fazer. Todas as providências que eu tinha que tomar só tinham um problema. Eu não tinha coragem de fazer o que eu tinha que fazer para ficar livre da dor de cabeça. Era cucar a coisa, entendeu? De cuca. Então, não dava para... Ele disse que não ia adiantar. mais lá pelas tantas, nessa primeira, ele sempre, quando ele fazia os passes magnéticos, ele se tornou uma pessoa coincidíssima pela maestria dos passes magnéticos a ponto do do doutor de Rochaz, mandar uma mensagem para ele psicografada. Eu tenho essa mensagem. E ele aprofundou essas experiências quando o senhor Luiz, que foi um senhor porto-riquenho que escreveu o livro Luiz José Rodrigues que escreveu o livro Muito Além da Morte, que o papai traduziu para ele. Ele era um porto-riquenho e ele era... tinha uma reunião na casa dele toda... lá uma vez por semana. O papai frequentava a casa dele. Ele era um espírita também. E o papai traduziu esse livro para ele. Era dele. Bom, o papai sempre começava com a seguinte pergunta. E você onde está? Perguntou para mim. Eu em transe. Você onde está? Eu disse assim, eu estou na Academia de Aristóteles. O papai quase desmaiou. Como é que é na Academia de Aristóteles? Ele não gravou nada, não escreveu nada, não falou nada. Ele ficou bobo. Na Academia de Aristóteles? Eu falei, é. Ele falou assim, mas o que você está fazendo aí? Aí ele falou... Eu falei assim, ah, o Aristóteles está conversando com dois discípulos dele, aliás, os dois discípulos favoritos dele, sendo que um dos dois é o favoritésimo dele, ou seja, o mais favorito dele. Aí o papai continuou me perguntando, mas o que ele está fazendo? Ele está conversando com os dois, porque ele tem que passar a Academia para um deles, e eu não estou ouvindo a conversa, mas o assunto é esse. E o papai ficou apatetado. O papai me tirou do transe, me tirou do transe e você conhece ele, foi pesquisar. Eu, para mim, não tinha acontecido nada. Eu não senti nada, não vi nada, não falei nada, não ouvi nada, e simplesmente agradeci a ele. Eu falei, obrigada, papai. Eu pensei que ele tivesse me dado, a única coisa que eu vi foi aquele passo, aquela coisa assim, só isso que eu vi mais nada. E não soube de mais nada até 2019. Você acredita nisso? Quando eu li nos documentos que ele deixou em casa, eu fui ler e descobri isso, porque ele escreveu isso tudo que eu estou falando para você nos livros, só que ele nunca me identificou. Pois bem, aí ele foi pesquisar. Ele só tinha enciclopédia britânica. Foi lá na enciclopédia britânica que viu que o Aristóteles passou a academia dele para um discípulo, que era o favorito dele, e que pronto, acabou. Aí o papai entendeu isso tudo, passou uma outra, uns dias, eu não sei quanto tempo, não me lembro, não sabia o que estava acontecendo, ele falou, vamos fazer um espaço daquele de novo. Eu falei, vamos, papai. começou de novo, aí ele virou para mim e disse assim, isso ele contando nos livros, você podia contar de novo aquela história do Aristóteles passando a academia com os discípulos? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, e afinal, qual dos dois herdou a academia? Porque ele já sabia, ele já sabia quem tinha herdado a academia. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu não sei porque eu não ouvi, mas o papai falou assim, por acaso o nome da pessoa que recebeu a academia começa com, o nome dele começa com O, maiúsculo, com traço no meio, que é a letra T, teta, em grego. Eu falei assim, não, não foi esse, não. Aí ele falou assim, mas qual é o nome desse? Eu falei assim, eu não sei. ele falou assim, era Teofrastos? Eu falei, era. Teofrastos era. Porque eu conhecia os nomes dos dois, lá naquela época. Eu falei assim, é Teofrastos, mas não foi ele que herdou a academia, não. O papai sabia que foi ele. O papai tinha visto na Ciclopédia Britânica que foi o Teofrastos e eu disse que não era. Aí ele falou assim, mas como que não era? Eu disse, não foi ele que herdou a academia. Aí ele falou, quem foi? Eu disse, olha, eu não sei o nome, porque eu não sei grego. Eu não sei falar grego. A língua, a língua, eu falei. Aí ele falou assim, mas como é o nome dele? Ele falou, não sei. Eu falei assim, eu só vejo um sinal. Aí o papai disse, que sinal que você vê? Eu disse, eu vejo um triângulo. Aí o papai disse, ah, sim, em grego, o triângulo é D, letra D de delta, delta. Então, eu vou soletrar um nome aqui para você, você me disse, você vê os símbolos aí. Eu falei, tá bom. Aí ele começou, é um triângulo delta, não sei mais o quê, I, não sei como é que era, K, de capa. Então, o nome do rapaz era Dicaiarcus, o segundo, o segundo aluno dele, né? E esse Dicaiarcus é que era o favorito do Aristóteles. Os dois eram favoritos, mas o Dicaiarcus era o favoritésimo. Foi para ele que Aristóteles deixou a academia. Só que a informação que eu dei estava correta, a informação que o papai teve na enciclopédia estava correta. Por quê? Aristóteles deixou a academia para o Dicaiarcus, mas o Dicaiarcus não aceitou. Aí ficou com o Teofrastos, a academia. Quer dizer, o que está na enciclopédia é que o Teofrastos é que herdou a academia. Ele herdou do herdeiro. O Dicaiarcus passou para ele. O Dicaiarcus era assim, tipo papai. Ele queria só estudar, pesquisar, e ele falava, ele escrevia sobre astrologia, sobre geografia, sobre história, sobre filosofia. Ele palestrava, ele dava aula. Ele só queria essa vida, só essa vida. Ele escrevia, ele lia os filósofos, ele queria conversar com os alunos dele, nada de coisa assim, administrativa, folha de presença, quanto pagou, se pagou a prestação da faculdade da universidade lá no ano X ou da academia do Aristótipo. Não, ele não queria isso. Ele só queria a parte mental das coisas. E o papai tinha sabido que ele tinha sido de Caiarcus. Ele tinha sido de Caiarcus. Então, ele faz a seguinte, ele fala a seguinte coisa, eu não mudei muito através dos séculos. Ele continuou naquela mesma base dele. Bom, mas então, essa foi a história. Quando eu falei para ele que eu tinha visto um triângulo, ele, ele e o papai, eu estava lá em transe, mas ele não, ele estava normal. Ele pensou em dar um nome para esse fenômeno que tinha acontecido de eu ver um triângulo de xenótico. Ou seja, é um, você vê um símbolo, um desenho, qualquer coisa. A xenoglossia é quando você fala uma língua. Então, ele deu o nome de xenótico. Então, se vocês lerem a memória e o tempo, vocês vão ver lá no capítulo sexto, vai ter um capítulo chamado assim, Ana e a Xenótica. Eu fui ver isso agora, quatro, cinco anos atrás. Mas ele não falou meu nome não. Ele falou só assim, uma sensitiva que falou, que viu um triângulo e eu, mas vou jogar aqui uma terminologia, xenótica. E por isso que ele botou o título de Ana e a Xenótica. E aí ficou essa história. bom, aí ele começou a estudar a vida do de Caiacos, o que não queria academia, ficou com o teu frasco. Ele começou a estudar, ele mandou vir dos Estados Unidos uma coleção dos livros do Will Durant, um tanto assim de livros na prateleira dele. História Universal, não sei das quantas e tal e tal. E começou. Aí ele descobriu que o de Caiacos foi realmente um gênio na época. Era isso mesmo, ele só queria estudar, até coisa de planeta, tudo, ele era doido por estudo. E astrologia, geografia, filosofia, teologia, tudo. E ele fazia palestras e tudo mais. Pois bem, e ele acabou escrevendo a história da Grécia, chamada Bela Elad. Eu não sei como é que pronunciaria isso em grego, mas Bela com dois L's e Elad também com dois L's, D, E. E escreveu três livros também sobre política e outros assuntos. Escreveu muita coisa. Toda a obra do de Caiacos foi perdida. Até hoje, ninguém sabe onde foi parar, o que aconteceu, e ele perdeu tudo. Perdeu, não, perderam tudo. essa foi uma das sessões que ele fez comigo, não foi de regressão, porque ele não gravava nada nem nada, não ia me identificar, porque ele não queria me expor, mas ele me deu os passes magnéticos. Ana, só uma perguntinha antes de você partir para a segunda experiência. Esse período desses passes todos, qual era a idade de Ana Maria? Ana Maria tinha, naquela época, peguei o clássico, faculdade, eu devia ter entre 23 e 25 anos, por aí, dentro desses dois anos, e a dor de cabeça comendo solto. Bom, aí, eu não sei quanto tempo passou, lá pelas tantas, ele falou assim, vamos fazer outra, outra sessão daquela, dos passes, minha filha? Eu falei, só se for agora. Aí, eu não me lembro de nada, nem de deitar dessa vez. Eu não vi nem os passes dessa vez, porque da primeira vez eu vi ele fazer isso, mas só foi o que eu vi. dessa segunda vez eu não vi nem isso. Aí, eu perguntei para um amigo dele, mas eu não vi nada, eu não ouvi nada, ele não falou nada, não me perguntou nada, ele falou, Ana, ele conversou com você, bonitinho, só que você estava, você estava em transe. Aí, ele, ele me deu os passes novamente, e eu, mais uma vez, entrei em transe, e comecei a falar com ele sobre, deixa eu só ver aqui as minhas anotações. Ah, eu comecei a falar com ele sobre, ele falou para mim sobre Prachitelis, Prachitelis. Eu falei, eu me lembro só que quando eu acabei os passes que eu levantei e agradeci a ele sair, ele falou assim para mim, minha filha, você conhece alguém chamado Prachitelis? Eu falei, ah, papai, você está brincando comigo? Prachitelis? Aonde que eu vou? Eu falei, não, não conheço, não. Mas, então, o segundo foi o Prachitelis. Então, ele me deu os passes de novo e aí ele perguntou novamente, onde você está? Eu disse, eu estou na Grécia. Na Grécia? Eu falei, é. Ele falou assim, mas aonde você está? Eu disse assim, eu estou conversando aqui, eu estou aqui conversando com eu falei para o papai que eu era a filha do Prachitelis. O Prachitelis, ou melhor, Prachitelis, melhor dizendo, o Prachitelis foi um dos maiores, talvez o maior, escultor da Grécia. Ele nasceu no século IV antes de Cristo e junto com Fidias e Lisipo e Policleto, ele foi um dos maiores escultores da Grécia. e o pai dele tinha sido escultor também, ele chamava Cefisodô, Cefisodô. O nome é até difícil. O velho, pai dele, depois ele teve o Cefisodô, filho, e teve também um outro filho chamado Timarcus. Todos os quatro foram escultores, só que ele foi o escultor. e o papai disse que eu disse para ele que eu tinha sido filha do Prachitelis. Eu não sabia do que eu tinha falado nem nada. Bom, o Prachitelis foi o escultor que primeiro esculpiu uma deusa da Grécia pela primeira vez uma deusa nua em mármore branco. Aí todo mundo ficou embevecido com a obra dele, porque ficaram encantados. Ele era de uma perfeição com a escultura. É uma pena eu não poder mostrar para vocês, porque as esculturas dele foram todas quebradas, mutiladas, pintadas. Foi uma tristeza. Mas essa mais famosa chamada Afrodite de Quenides. Quenides era uma cidade da Grécia e o povo de Quenides pediu para ele, para Chitlis, fazer uma estátua de uma deusa chamada Afrodite de Quenides. E ele as pessoas que conheciam ele, que faziam parte do grupo de amigos do Prachitlis, eles falaram assim, ele nem precisa procurar uma mulher linda, maravilhosa para representar uma deusa nua em pé no mármore, no mármore, fazer a escultura no mármore, porque ele tem uma do lado, do outro lado da mesa dele. Ele era amante de uma mulher linda, que era objeto de desejo de todos os homens da época, amigos dele, não amigos. Tem livros que chamam ela de Frine e tem outros que chamam de Frineia. O nome dela era Frineia, mas ela era a perfeição de corpo, de medidas, de rosto, de delicadeza, de expressão. Ela era a mulher perfeita, então era a deusa. Então, ele fez a deusa Afrodite de Quenides e levou para a cidade de Quenides, mas eles não aceitaram, porque uma deusa não podia ser nua, não podia estar nua. Mas a estátua, a escultura era tão perfeita, Bruno, que as pessoas que viam, ele dava um tratamento ao mármore que, quando as pessoas viram a escultura e você podia vê-la de qualquer ângulo, de frente, de costa, de cima, de baixo, do lado, era tudo perfeito. E a pele dela, o mármore era tão bem tratado, bem preparado por ele, que parecia a pele da criatura, entendeu? Da frineia. Então, as pessoas ficavam encantadas, mas a cidade não aceitou, não aceitou e devolveu para ele, pediu para ele fazer uma afrodite mais vestida. Aí ele fez, eles botaram lá, só que essa escultura dele, um grupo lá comprou dele e expôs numa praça lá da Grécia, não sei aonde, e eles pagaram tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto por essa escultura que foi paga uma determinada dívida lá da cidade de Knides com essa estátua da Afrodite primeira, a Nua. Mas é uma coisa mais linda. Mas é tão triste ver, porque ela, na foto que tem dela, que já é reprodução romana até da estátua, ela está com o pescoço aqui cortado, emendado, colado, ela tem, o pé dela está quebrado e as esculturas naquela época eram assim, geralmente em pé, geralmente de homens, não de mulheres, ele que pintou, ele que esculpiu a primeira mulher Nua, mas eram os homens que eram, os deuses que eram esculpidos em mármore, né? Então, eles estão sempre apoiados com a mão assim em alguma coisa e ela, essa estátua, essa escultura dela é ela com uma toalha de banho se preparando para tomar banho Nua e com a mão em cima de um, uma espécie, uma toalha jogada assim em cima de um vaso que parecia um lugar de depositário de água, né? Que ela talvez fosse tomar banho, jogar um corpo. então, ela fica apoiada num pé, no pé direito e o pé esquerdo ligeiramente levantado do chão, assim, um apoiado, apoiando o corpo dela e o outro levantado. Geralmente, eram assim as esculturas. Então, se você pegar uma régua, eu tive a paciência de pegar uma régua e você vê, se você apoiar o pé, o corpo num pé, o que acontece com o seu ombro? O seu ombro cai um pouquinho, né? Então, eu tive a paciência de pegar uma régua porque as coisas dele eram, assim, absolutamente perfeitas. Eu botei assim e a régua ficou assim, porque onde ela tinha arriado perto, o ombro dela era milimetricamente caído e os dedos das mãos dela eram a perfeição e os seios dela como a coisa mais linda do mundo. Vocês procurem no Google essa imagem Afrodite de Knibs e eles disseram que o tratamento que ele dava no mármore parecia a pele dela, que era quase que de seda, parecia uma coisa de seda e que as estátuas dele tinham um movimento, você via um movimento na estátua, na escultura e tinha vida, era a coisa mais linda, ele foi um dos maiores, um dos maiores, ele com Fidias praticamente foram os maiores escultores da Grécia naquela vida, naquela, mas ele perdeu quase tudo, também quebraram tudo, pintaram as estátuas dele, as coisas que ele fez e até hoje eu não consegui descobrir porquê. Houve um certo problema lá na cidade de Knibs com a primeira que ele levou, mas ele resolveu, ele fez outra e essa outra foi quebrada e tudo, mas foi isso que aconteceu. Você sabe, né, Bruno, eu sou filha do meu pai, né? Meu pai é... embora ele tenha feito escondido de mim, mas eu perdoe, mas de qualquer maneira, eu sou filha dele e ele... Eu fui pesquisar essa história que eu disse para ele que eu era filha do Prachitlis, de onde que ele tirou aquilo? Aí eu fui no Google, que é a única referência que eu tenho, fui no Google e procurei lá a família do Prachitlis. Não, ele só tinha o Cephizodon, Cephizodon, que era o pai, o filho chamava a mesma coisa que era o jovem e Timarcos. Ele tinha só o pai e dois filhos, homens. Não teve filha-mulher. Então, de onde que o papai tirou aquilo? Que eu disse aquilo para ele? Eu não ia mentir para ele, ainda mais do jeito que eu estava em transe. Aí eu eu fiquei imaginando de onde que pode ter acontecido para o papai e falar aquilo que eu disse que tinha sido filha do Prachitlis. Aí eu pensei o seguinte, ele era amante da Frinéia. A Frinéia morava com ele, vivia com ele, era amante dele. Quem sabe ele teve uma filha com ela e ela, como era amante, eles não iam propagar isso daí, né? Mas pode ter sido que eu tenha sido filha dele com a Frinéia. tanto que ele me perguntou quando eu saí do quarto, que acabou o transe, né? Minha filha, você conhece uma pessoa chamada Prachitlis? Eu falei, ah, papai, fala sério, de onde você foi tirar isso? Ele falou assim, depois eu te conto. E nunca contou, nunca contou, mas isso também está em todos os livros dele. Bom, essa foi a segunda e depois teve mais uma. Ana, você vai me dar licença rapidamente, você vai contar agora essa passagem aí, mas eu queria, Ana, para situar esta mocinha com problema de enxaqueca. Essa aqui é a Ana Maria Miranda, a gente agora faz uma transposição. Olha, Ana, deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui, Ana Maria. Deixa eu ver, se não, acho que eu não vou conseguir. mas está para ver perfeitamente, olha Ana Maria, realmente, a filha da Afrodite, realmente. Belinda. Não, pelo amor de Deus, não, Bruno. Mas, pessoal, eu estou mostrando as fotos, porque o Hermínio, quando aplicou os espaços magnéticos, a Ana Maria tinha em torno de entre 23 e 25 anos, como ela falou, não é? Então, vejam aí. A gente vê na internet essas atrizes famosas, quando elas eram mocinhas, até hoje, hoje eu estou assim. Pessoal, agora eu não vou poder cometer uma indelicadeza, porque eu não posso pedir permissão a ele. Eu tenho fotos de seu Adair, o esposo da Ana, inclusive, que foi ator, mas o homem também era de uma beleza impressionante. Você estava ruim de marido também, mas vamos voltar ao nosso assunto, porque a Ana estava descrevendo os espaços magnéticos nessa, entre 23 e 25 anos, eu quis mostrar as fotos, aí vamos agora para o momento. Agora, a penúltima vez que eu soube que ele me deu os passos, novamente, eu entrei em transe, e novamente ele me perguntou onde você está. Eu disse que eu estou na Alemanha, aí ele já acendeu, ele já sabia do que vinha. Aí ele disse assim, você está aonde? Eu falei assim, eu estou em casa com a minha mãe. Aí ele falou assim, mas quem está aí com você? Eu disse, você está a minha mãe e meu pai, meu pai é um tecelão, isso a pessoa que estava falando com ele em transe, a filha que estava falando com ele em transe, filha não, a criança. Meu pai foi um humilde tecelão, ele era um humilde tecelão, mas ele tinha um grande amigo, um rapaz jovem, 26, 27 anos, chamado Lutero. E o Lutero tinha um amigo também chamado Melanchthon. Eu falei para o papai, aí ele falou assim, que século é, que ano é isso? Eu falei, é o século XVI, ele logo se localizou, ele era o Melanchthon e o pai da criança estava falando com o Lutero, era um tecelão, e o Lutero, eu falei para o papai, esse aí, ele está falando com o Lutero, que é um amigo dele, gosta muito dele, e ele está maquinando aqui uma coisa na cabeça dele, o Lutero, que vai mudar as coisas no mundo inteiro, ele está elucubrando aqui uma mudança, uma modificação, uma coisa incrível, que ele vai mudar as coisas do mundo inteiro. Falei assim para o papai, aí ele falou assim, ele sabia que o Lutero era amigo do Melanchthon, e ele foi o Melanchthon. Então, ele virou para mim e perguntou, você me vê aí, nessa conjuntura onde você está, com seu pai, tecelão, a sua mãe, o Lutero, eu disse, ah, eu até vi sim, outro dia, eu estava aqui com a minha mãe, e eu vi você, Melanchthon, passar do outro lado da rua, carregando um relógio para o concerto. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é. Mas depois você virou, você não, depois o Melanchthon foi ser professor de grego do Lutero, ele falou com o meu pai, o Cecilão, o Melanchthon foi ser pai do, professor do Lutero, e quando o Lutero morreu, o Melanchthon assumiu as ideias dele e foi assim, se converteu praticamente no melhor amigo do Lutero e deu prosseguimento às coisas que o Lutero queria fazer. O interessante disso, o Bruno, eu fui entrar no Google de novo para saber a árvore genealógica do Lutero e do Melanchthon. o Lutero teve um neto, um filho chamado Hans. Você se lembra do Hans que recomendou o papai escrever um livro sobre crianças? Eu acho que só pode ter sido esse Hans. Com certeza, aquele que sugeriu o papai fazer nossos filhos são espíritos. Bom, aí nada da dor de cabeça passar, tá? aí o papai falou assim, minha filha, mas nós temos que resolver esse problema. Papai, o que eu vou fazer? Era uma coisa absurda. E eu já estava trabalhando nessa época e ele novamente perguntou se podia me dar os passes. Ele queria resolver o problema, pitadinho. E aí ele me deu novamente os passes. eu vou te pedir um negócio daqui a pouco, tá? Eu estava sentada no quarto com a minha mãe. No quarto dela, aqui, Botafogo, na cama dela com ela e era mais ou menos a hora do papai chegar. Eu tinha chegado do trabalho, eu ainda morava em casa e o papai chegou do trabalho. No que ele chegou do trabalho, eu sou muito observadora. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, ué, mas que elegância é essa? Falei assim para ele. E ele todo, sabe? O papai era muito caprichoso, os ternos dele eram todos feitos por Ralf Ayat, não era um contrário, não era Ralf Ayat, tinha em inglês mesmo, britânico. E aqueles ternos todos bonitos, ele todo com a gravata e tal, não sei o quê, o sapato brilhante e tal. Mas eu olhei assim para ele e falei assim, mas o que é isso? Aí ele falou assim, o que é o quê? Eu falei assim, isso aí, ele tinha um, ele estava usando um cordão de ouro, o cordão mais lindo que você pode imaginar, saía aqui do botãozinho, da casinha do paletó dele, descia por aqui assim e entrava no bolsinho da calça esquerda. Você pode mostrar aí o reloginho? Mas só para quem não estava prestando atenção, vê de novo, Ana Maria, pronto. Se esmoço rio hoje. Com licença, professor Hermínio. Ana, olha o reloginho aqui, você vai descrever o que eu pedi para eu passar. Então, aí ele veio com aquele cordão lindo e eu falei assim, mas o que é isso? Ele falou assim, ele tirou do bolso assim, esse reloginho aí e falou assim, ué, é o meu reloginho. Eu falei, meu desde quando? Você não veio, você não tinha ele ontem? O que aconteceu? Ué, eu comprei um reloginho depois da bronca. Eu falei assim, que bronca? Ele falou assim, a bronca que você me deu, eu te dei bronca? Eu falei para ele, ele falou, é, você me deu bronca, você me perguntou assim, cadê o seu relógio? Aí eu falei, que relógio, minha filha? Você diz, o seu relógio de bolso, Robert. Aí ele falou, Robert? Que Robert? Eu falei, Robert Browning, você sempre andou com o seu relógio, agora cadê o seu relógio? Todos os homens andam com esse relógio, eu brigando com ele, eu estava, né, em transe. Aí ele tirou, ele disse, depois da bronca que você me deu, eu saí e comprei um relógio. Ele não usava nem aliança, ele não tinha negócio de ouro, nem relógio, ele não usava relógio, de pulso, nada. Mas ele saiu e comprou esse reloginho aí, esse aí, está todo estragadinho, é um Jäger Le Coutre, é um original suíço, tem até um número dele atrás, esse reloginho durou muito, ele era despertador, vai passando a foto aí, Bruno, porque tem esse, aí ele ficava em pé, e essa alcinha de baixo, ela dobrava para trás, e ele ficava meio que inclinadinho assim. Ele era despertador, ele tinha o ponteiro do minuto, era tudo que ele queria na vida, porque ele não suportava usar relógio de pulso. Então, ele botava na mesinha de cabeceira dele, o despertador tocava de manhã cedo, ele acudava e tal, pegar o reloginho e botava no bolso. Bom, esse reloginho, ele teve até uns, digamos, uns cinco, sete anos antes de morrer. O reloginho um dia caiu, da mesinha de cabeceira, caiu no chão, e quebrou. Chegou até a abrir a traseira, atrás dele, mas ele ficou doente. Ele pegou uma pinça da mamãe para catar os parafusinhos que tinham caído, parafusinho do tamanho de uma formiguinha, daquelas bem miudinhas. Passa aí uma foto, Bruno, por favor, de um plástico. Ah, essa aí são duas peças que ele conseguiu pegar com a mão. Está vendo? Uma peça de um lado ou do outro. Essas peças ficavam mais ou menos em cima do reloginho, onde tem um negocinho para dar corda. Essas duas aí. Mas, pode passar outra foto. Aí está. Ele colocou dentro desse saquinho plástico os parafusinhos, mas era tão pequenininho que você quase não via. E aí, ele levou o relógio, é, outra pecinha que ele encontrou, botou lá dentro também, ele levou o reloginho para um relogioeiro para uma cidade consertar, mas não houve jeito dele consertar. Então, ele guardou o reloginho, aí ele ficou muito triste, mas muito triste. Mas olha a semelhança da vida do Melanchthon do outro lado da rua, levando um relógio para consertar. E agora aconteceu a mesma coisa. Ele estava levando o reloginho para consertar. Então, uma simetria, uma coisinha assim, interessante, que eu me lembrei de contar. Mas, então, foram essas as experiências que ele fez comigo, e eu sou eternamente agradecida a ele. A dor de cabeça não passou. Não era da, vamos brincar, não era da calçada dele que fazia passar, não era da alçada dele, era da minha. Eu é que tinha que resolver tomar as atitudes que eu disse para ele que eu tinha que tomar e não tinha coragem de tomar. Então, ele não podia fazer nada. Só eu poderia resolver a minha vida. E aí, quando eu estava com 52 anos, eu resolvi. Aí eu resolvi, fiz, fiz até um tratamento com um médico maravilhoso aqui do Rio de Janeiro durante um ano. aí, Bruno, nunca mais eu tive dor de cabeça. Mas eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho mais dor de cabeça. Pergunta às minhas colegas, pergunta às pessoas que foram minhas colegas na faculdade, no trabalho, mas, Ana, aquela dor de cabeça? Eu falei, aquela dor de cabeça nunca mais eu tive. Então, tudo isso foi decorrente das experiências com o papai comigo. Eu fiquei vendo que eu era, como o doutor Bezerra contou para o Divaldo, sim, eu tive vidas paralelas e cruzadas com o papai. Ana, nós somos espíritas, não é? Em tese, teoricamente, o princípio da reencarnação é o que melhor patenteia a justiça divina. não há outro, não há outro, não é? Mas eu queria perguntar a você, porque isso aí é uma experiência, é um vulcão adormecido que vem na superfície, imagens, visões. Aí eu te pergunto, o que, para mim, Bruno, eu não tive experiência assim, para mim é uma certeza, mas uma certeza do ideal, não é? Mas, para você, Ana, é uma certeza íntima, não é? a veracidade da reencarnação? Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não posso dizer para você que eu tenho absoluta certeza que eu reencarnei. Não, isso eu não tenho, mas que a reencarnação existe. Nossa Senhora, eu tenho absoluta certeza que a reencarnação existe, que é tudo. Nós somos espíritos reencarnantes, sim, claro. Ana Maria, querida, te agradeço muito. Primeiro, a disponibilidade, a foto da bebezinha Ana Maria com o Hermínio aos 23 anos, você explicando aí, trazendo os relógios e desculpe a minha traição a você, eu não podia deixar de... Você me paga, você me paga, pode deixar. Pessoal, você não conhece Ana Maria Miranda Braba, eu conheço. você nunca me viu brava, hein? Papai viu, deu uma bronca nele, ele foi comprar o relógio. Pelo amor de Dio, pelo amor de Dio, né? Então, e Ana, a gente brinca nessas gravações, às vezes um reclama com o outro, eu disse brincando, pessoal, vou dizer aqui, Ana, eu devo ter um débito com Ana Maria de outra encarnação, prejudiquei ela porque essas possibilidades aqui, olha, eu fico tão satisfeito, Ana, e tão feliz que é como um cumprimento de um dever, trazer a filha de Dio, relatar essas maravilhas aqui. Mas, Ana Maria, eu vou fazer o seguinte, todo mundo está convidado a assistir o próximo programa, próxima terça, às 20h. Vou dedicar o programa, como eu sempre faço, à minha mamãe Eva, que se encontra no plano espiritual. é um beijo, mamãe te amo. Mas, Ana, eu vou compartilhar a tela de novo, vou colocar aquela foto magnífica do professor Hermínio e a gente vai encerrar o programa com aquela imagem espetacular, uma imagem lendorosa e com a prece da Ana. Ana, quando terminar a prece, o programa fecha-se as cortinas, a prece, o canto do cisne aqui desse episódio de hoje, não é? Tá bom, Ana? Deixa eu concluir aqui. E como a Ana vai me matar de novo nessa encarnação, eu vou maltratá-la mais ainda. Olha aí. Meu Deus do céu, para com isso, Bruno. Olha aí. Ficando envergonhada, para com isso. Ana, que foto linda. Agora sim. e que o Hermínio aí, que não sabia que estava sendo percebido, o Hermínio aí, na espontaneidade de espírito elevado ante a altar da natureza e ante a espiritualidade. Minha querida Ana Maria, faça prece com essa imagem do seu papai, por favor. Senhor, é um privilégio ter lembranças assim como eu tenho. As dificuldades foram algumas, mas as belezas foram muitas. Vivendo a vida com essa criatura maravilhosa que foi meu pai, que foi um presente que o Senhor me deu, e a minha mãe, que foi aquela que acompanhou ele a vida inteira. eu agradeço ao Senhor por essa vida, agradeço ao Senhor por estar viva e poder participar de um programa assim e de repartir com o Senhor e compartilhar. Muito obrigada pela assistência, pela audiência ao programa. Amade e paz. Bem, Ana Maria Miranda, um beijo na humaninha. Gratidão. Da mesma forma, Bruno. e... a...